oi, 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 agora é Bebele, agora é eu, oi, oi Bebele, agora é Bebele, oi, vai Bebele, oi, de novo, de novo, de novo, oi, oi, assim, assim, segura assim, aí bota agora ele fala oi, Olha lá, velho, olha. Fala agora, oi. Chamele aí, velho. Assim, ó, fala assim, ó. Oi. Fala. Fala, mano.